Outra triste notícia da região nordeste, na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, uma menina de quatro anos foi vítima de um acidente doméstico. Um aparelho de televisão antigo, daqueles de tubo, caiu em cima da criança. Ela foi levada imediatamente ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, outros detalhes da morte dessa criança na cidade de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha.